Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Brasileirices. Eu sou a Camila e nesse vídeo eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o CELP-BRAS. Aqui no canal Brasileirices tem vários vídeos que falam sobre o exame de proficiência em língua portuguesa do Brasil, o CELP-BRAS. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho, dar algumas dicas para vocês sobre a parte escrita. Vamos lá! O que eu vou falar para você que está se preparando para a realização do exame de proficiência são algumas dicas que eu considero fundamentais para a parte escrita da prova. A primeira coisa muito importante que eu quero falar e é algo que eu observo nos meus alunos que eu preparo para o CELP-BRAS é que algumas pessoas têm a ideia de que a parte escrita é mais importante do que a parte oral. Como vocês sabem, o CELP-BRAS é dividido em duas etapas. São duas partes. Uma parte oral e outra parte escrita. A parte oral dura somente 20 minutos e a parte escrita são 3 horas. Então, por algum motivo, muitas pessoas acham que a parte escrita é mais importante. Mas ela não é mais importante. As duas partes são muito importantes, porque cada uma equivale a 50% do valor da nota. Então, não é interessante você se preparar muito para a parte escrita e esquecer que a parte oral existe. Então, a primeira dica é essa. Concentre-se na parte escrita, sim. Faça muitas atividades escritas, sim. Mas não é para deixar a parte oral de lado. Então, divida bem o seu tempo de estudo e de preparação. Bom, o que eu vou falar agora são 3 coisas que eu considero fundamentais para você que vai fazer o CELP-BRAS e para você que quer se preparar mais para a parte escrita. A primeira coisa que você precisa praticar muito bem praticado é o tempo. E isso é o que eu mais falo para os meus alunos. Pratique o tempo. O que é isso? O que isso significa? Você tem 3 horas para escrever 4 textos. Então, agora, nesse período que você está se preparando, que você está fazendo os exercícios para poder se preparar para o CELP, toda vez que você for escrever alguma redação, marque no relógio quanto tempo você demora para fazer essa prova. Isso é fundamental. Por quê? Eu tenho muitos alunos e conheço muitos estrangeiros que fizeram o CELP-BRAS, que são ótimos, são excelentes alunos, falam muito bem em português. Mas tem uma grande dificuldade de escrever em português e no idioma materno deles. Então, se você vai fazer o CELP-BRAS, é fundamental que você saiba controlar o seu tempo. Se você conseguir fazer tudo em 30 minutos, eu considero o tempo ideal. Por que eu considero 30 minutos o tempo ideal? Porque agora vem a segunda dica que é fundamental para a preparação do CELP-BRAS, que é a releitura. Se você faz tudo, lê o texto, entende a atividade, ouve o áudio, faz as anotações, escreve o rascunho e finaliza a sua redação em 30 minutos, agora é o momento fundamental da releitura. A releitura é importante não somente para o CELP-BRAS, mas para tudo. Quantas vezes a gente não envia uma mensagem para um amigo no WhatsApp e depois que vai reler, a mensagem é enviada, e quando você vai ler a mensagem que já foi enviada, está tudo escrito errado. Porque na pressa a gente escreveu alguma coisa que não era bem isso, ou que a palavra está errada, ou que poderia ter sido dita de uma forma melhor. No CELP-BRAS é a mesma coisa. Na maioria das vezes, na sua releitura, você vai pegar os erros que você não deveria ter cometido, mas que você sabe qual é o correto. Então, por isso que o momento de releitura é tão, 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 tão importante. E a última dica, então, desse momento de preparação de CELP-BRAS é referente à rasura. Rasura é quando você escreve uma coisa errada já na folha oficial, e aí vocês ficam, ai meu Deus, e agora? Então, olha, vou dar um exemplo. Eu quero escrever a palavra casa, mas eu me confundi e eu escrevi errado. Ah, meu Deus, eu escrevi casa com Z. E agora? Eu já estou na folha oficial. O que eu faço se eu não posso rasurar? Eu já disse em outros vídeos que você não pode rasurar, porque eu considero mais adequado ou mais eficaz se você já tem esse pensamento de não rasurar. Porque é para isso que o rascunho existe, para você escrever as primeiras ideias na folha oficial. Você já escreveu tudo certinho e bonitinho. Mas, às vezes, acontece na pressa, no nervosismo, a gente escreve uma coisa errada. E aí, o que eu faço? Gente, é muito simples. Se você rasurou, você somente vai fazer isso. E escrever a palavra correta exatamente ao lado. Não é para ficar assim ou usar corretivos. Nada. Não é para fazer nada. É para simplesmente fazer um risco e escrever exatamente ao lado a palavra correta. Tá bom? Olha, espero muito que tenha ajudado. Se você está se preparando para o CELP-BRAS e, em especial, para a prova escrita, o melhor remédio, a melhor atividade que você tem para isso é escrever, escrever muito e contratar algum profissional para poder fazer essa revisão, essa leitura. Peça a professores de português, preparadores de CELP-BRAS que leiam o seu texto e façam essa avaliação. É a melhor coisa que vocês têm a fazer. Escrever o texto e pedir para algum professor de português ou algum profissional que entenda de texto em português. Faça essa revisão para vocês e comente os erros. Tá bom? Boa prova para você se você vai fazer o CELP-BRAS. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Brasileiris e de acompanhar todas as novidades lá no Facebook e no Instagram do canal. Beijo. Até a próxima.